Essa aqui é a Igreja Sagrada Família de Gaudí, linda, inexplicável. A Igreja Sagrada Família de Gaudí, linda, inexplicável. Olha esses vitrais, querido, são muitos. A Igreja Sagrada Família de Gaudí. A Igreja Sagrada Família de Gaudí. A Igreja Sagrada Família de Gaudí. É, não dá para mostrar tudo. Vou cortar por aqui. É lindíssimo. Estou muito feliz de estar nesse espaço. Vou entrar e olhar mais, apreciar. Sagrada Família de Gaudí em Barcelona.